Olá, nesse vídeo vou apresentar para vocês a continuidade da nossa discussão sobre equilíbrio geral no modelo de trocas ainda e eu vou falar especificamente de dois assuntos. O primeiro assunto é sobre que condições a gente pode garantir a existência de um equilíbrio geral e o segundo assunto é que relação existe entre o equilíbrio geral competitivo, que a gente já viu, e o nosso conceito de eficiência palitiana, que a gente já discutiu também. Bem, na sequência da nossa apresentação, esses tópicos aqui são os últimos dois, né, da parte de concorrência perfeita, mas antes de falar da existência do equilíbrio, eu vou querer lembrar alguma coisinha sobre o que a gente já viu sobre equilíbrio, sobre a caracterização do equilíbrio e depois, antes de falar dos dois teoremas do bem-estar social, eu vou querer relembrar alguma coisinha de um tópico em uma parte anterior, que era a nossa discussão de eficiência. Então, com relação ao conceito de equilíbrio, primeiro vamos lembrar a definição, né, nós dizemos que um vetor de preços é um vetor de preços de equilíbrio e a alocação associada a esse vetor de preços é uma alocação de equilíbrio, quando acontece o seguinte, aos preços de equilíbrio tem que acontecer que a soma das quantidades demandadas por cada um dos bens deve ser igual à dotação inicial total desse bem na economia, ou seja, a soma das dotações iniciais individuais. Então, no nosso modelo com dois bens, isso tem que acontecer com o bem-1 e com o bem-2, né, claro, se eu tivesse N bens, isso teria que acontecer com todos os bens, né. Uma forma mais sucinta de falar isso, né, é dizer que no mercado de cada um dos bens, do bem-1 e do bem-2, no nosso modelo, o excesso agregado de demanda, que a gente chamava de Z1, né, é igual a zero. Então, o vetor de preços de equilíbrio é aquele que zera o excesso agregado de demanda em cada um dos bens. Em termos da nossa representação gráfica, quando a gente considera um modelo com apenas dois consumidores e dois bens, né, o equilíbrio vai ser caracterizado por um gráfico como esse aqui, né. Primeiro, lembrando, se esse ponto aqui é a dotação inicial, representa a distribuição da dotação inicial dessa economia entre os dois consumidores, né, a linha de restrição orçamentária do consumidor A e do consumidor B, basicamente, graficamente, vão ser representadas pela mesma linha, que é uma linha que passa pela dotação inicial e tem inclinação, forma inclinação com os eixos horizontais, né, com ângulo cuja tangente é a razão entre os preços P1 e P2. Na alocação de equilíbrio, o que vai acontecer é que a quantidade, a demanda bruta do consumidor A vai ser consistente com a demanda bruta do consumidor B, ou seja, em último caso, né, por exemplo, pegando nesse exemplo aqui, o consumidor A inicialmente, ele consome essa quantidade, deixa eu anotar aqui, ele consome inicialmente essa quantidade, ele consome não, né, ele tem inicialmente essa quantidade do B1, mas ele quer aumentar o consumo do B1, né, pra essa quantidade aqui, que seria a quantidade de equilíbrio dele do B1, né, e em troca disso ele está disposto a reduzir o consumo do B2, né, ofertando esse consumo do B2 em troca disso pro consumidor B. Bom, o que acontece é que o consumidor B, né, ele tem inicialmente essa quantidade aqui do B1 e quer reduzir, né, quer ofertar uma parte disso pro consumidor A, tá, pra em troca obter, né, um adicional do B2, que ele tem inicialmente nesse nível aqui e quer subir pra esse nível aqui. Então o que a gente pode ver, o que o consumidor A quer ofertar do B1, é o que, quer demandar do B1, é o que o consumidor B está disposto a ofertar do B1. E o que o consumidor A oferta do B2 é o que o consumidor B demanda do B2, né, então os planos desses dois consumidores são compatíveis, né. Na caixa de Adolf, isso quer dizer que os dois consumidores, eles veem o equilíbrio no mesmo ponto. Os dois consumidores querem ir pro mesmo ponto da caixa de Adolf, e esse ponto, como qualquer ponto na caixa de Adolf, é um ponto factível e sem desperdício. A segunda coisa que eu queria relembrar sobre equilíbrio geral, sobre o que acontece no equilíbrio geral, de fato não é sobre o que acontece no equilíbrio geral, mas sobre um nível de indeterminação que a gente vai ter na determinação dos preços de equilíbrio, né. O que acontece, nós vimos que, da lei de Valhá, né, que a soma dos valores do excesso de demanda agregado é sempre identicamente igual a zero, desde que a gente assuma que os consumidores consomem sob as suas linhas de restrição orçamentária, né. Mas como consequência disso, aquelas N equações que determinam as condições de equilíbrio, né, os excessos de demanda agregados nos N mercados têm que ser iguais a zero, elas, na verdade, são N menos 1 equações independentes, né. Então, se eu tenho, isso significa que a última equação é consequência das N primeiras, né. E quando as N primeiras equações estão resolvidas, a última necessariamente vai estar. Então, eu vou ter um grau de indeterminação, pelo menos um grau de indeterminação na procura dos preços de equilíbrio, o que significa que eu não consigo fixar todos os preços de equilíbrio, né. Não existe um valor único para todos os preços simultaneamente. O que vai acontecer é que nós vamos conseguir determinar apenas os preços relativos de equilíbrio, né. Do tipo, por exemplo, se eu considerar, colocando de outra maneira, a gente poderia escolher um bem como se fosse a unidade de medida dos valores, né. Um numerário da economia. Então, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos L-bens, né. Eu falei aqui em... Aqui a notação está N, mas talvez a gente pudesse colocar L, que era a notação que eu estava usando, L maiúsculos, bens na economia, né. Suponha que eu tenha L-bens na economia, e que eu... O que a lei de Valhalla nos diz é, ó, você pode fixar o último preço, arbitrariamente, né, e calcular com um valor arbitrário. O valor 1 é um valor conveniente. Se eu escolho PL igual a 1, eu estou dizendo simplesmente, ó, vou medir o valor dos outros bens em unidades do bem L, do último bem, né. E o que eu vou determinar, então, é um P1, um P2 e assim por diante, né, até o último preço, que é o preço que eu fixei igual a 1, né. Se eu achar, tá, esse um vetor de preço, P1, P2, né, até PL menos 1, que combinados, né, com um PL igual a 1, tá, gere o equilíbrio na economia, tá, também vai ser um vetor de equilíbrio na economia, esse vetor de preço, P1, P2, até PL menos 1,1, né, multiplicado por alfa, né, então alfa P1 estrela, onde alfa é um valor positivo, tá, alfa P2 estrela, né, e assim por diante, né, até alfa PL menos 1 estrela, né, e o preço do bem L, que era 1, né, no primeiro vetor eu também multiplico por alfa, esse vetor aqui também é um vetor de preços de equilíbrio, né. Bom, mas a consequência mais interessante pra gente da lei de Valhalla é que ela tá dizendo o seguinte, né, se eu achei, tá, um vetor de preços que equilibra dos L mercados, tá, eu achei um vetor de preços que equilibra L menos 1 mercados, tá, então o mercado que falta, que eu ainda não chequei se o vetor equilibra ou não, também vai tá em equilíbrio, né, e nós vimos isso através de um exemplo, né, que talvez valha a pena a gente passar, não refazê-lo, né, que é um exemplo que a gente fez no final da aula passada, eu tinha um mercado de dois bens, e o que a gente viu é que o vetor de preços, quando a gente encontrava um vetor de preços que equilibrava, né, o mercado do bem 1, esse vetor de preços também equilibrava o mercado do bem 2, né, então basicamente, essas foram nossas conclusões, tá. Bom, eu vou usar isso pra discutir, tá, o nosso problema de existência do equilíbrio, porque eu vou discutir ele no contexto de um, do nosso modelo com apenas dois bens e dois consumidores, embora seja trivial, né, estender pra um número maior de bens, tá. Então, por que que é interessante discutir no modelo com dois bens e dois consumidores, né, porque de fato, aqui, nesse modelo, eu só vou precisar buscar o equilíbrio em um dos mercados, né, se eu equilibrei um mercado, o segundo mercado já tá equilibrado, tá. Então, vamos discutir um pouquinho isso, né, como a gente pode representar esse equilíbrio de uma maneira simples, que remonta às nossas noções de equilíbrio parcial, e depois ver sobre que condições, eventualmente, o nosso desequilíbrio pode deixar de existir. Pois então, lembrando, então, da lei de Valhalla, que ela, que, como a consequência dela, né, que se eu tenho dois mercados, o primeiro tá em equilíbrio, necessariamente o segundo vai tá em equilíbrio, pra investigar num modelo com apenas dois mercados, eu preciso só olhar a condição de equilíbrio no primeiro mercado, né. E nesse caso, eu podia ver o seguinte, olha, o equilíbrio no primeiro mercado depende, de fato, do preço relativo, porque a gente também viu que as demandas e o equilíbrio dependem nesse modelo de preços relativos, né, não existe um vetor de preços absolutos de equilíbrio, simplesmente o vetor de preços relativos de equilíbrio. Então, a gente pode olhar apenas pro mercado do BEM1, né, se ele estiver em equilíbrio, necessariamente o mercado do BEM2 está em equilíbrio. Então, o que a gente poderia representar o nosso modelo de equilíbrio geral, no caso de dois BEMs, tá, ele pode ser pensado como um modelo de equilíbrio parcial, eu vejo a condição de equilíbrio no mercado do BEM1, necessariamente o equilíbrio no mercado do BEM2 está garantido também, né. Então, vamos olhar, tá, pro nosso mercado do BEM1, com a ferramenta que a gente tem, né, pro equilíbrio parcial, oferta e demanda, tá. Qual que é a oferta do BEM1 nesse nosso modelo, que é um modelo apenas de troca, né. Bom, depende do que eu estiver representando como a quantidade demandada. Vamos representar a quantidade demandada como a soma das demandas brutas pelo BEM1, tá. Ou seja, quanto consumidor 1 vai consumir do BEM1, mas quanto consumidor 2 vai consumir do BEM1. Deixa eu só corrigir aqui, tem um pequeno errinho. Esse segundo tema aqui, deveria estar x2 primeiro e depois 1, né. Então, o que significa? Então, lembrando isso, que significa x subscrito 1,1, né. O primeiro 1 aqui representa consumidor 1 e o segundo 1 aqui representa BEM1, né. Então, esse x2,1, né, o 2 de referência ao consumidor e o 1 ao BEM, né, que está sendo demandado, né. Então, aqui a soma das demandas pelo BEM1, né, que eu estou representando no eixo horizontal, tá. Como é a soma das demandas brutas, eu quero comparar essa soma das demandas brutas com a oferta bruta do BEM1, né. A oferta bruta do BEM1 nessa economia é o total existente do BEM1 nessa economia. O BEM1 não é nem produzido, nem destruído, né, até que as trocas se concretizem e os consumidores efetivamente consumam esse bem. Então, a oferta desse BEM, ela vai ser rígida, vai ser constante, não depende do preço, e ela é simplesmente, tá, o que existe desse BEM inicialmente na economia, que é a dotação inicial total desse BEM1 nessa economia, que é a soma das dotações iniciais do consumidor 1 e do consumidor 2, tá. Então, isso daqui é a curva de oferta dessa economia, né, uma oferta vertical simplesmente porque ela não é produzida, simplesmente o nosso modelo começa com uma quantidade determinada dos dois BEMs, dos dois BEMs e, em particular, do BEM1, né. Então, vamos desenhar aqui uma curva de demanda bem comportada, tá. O que é uma curva de demanda bem comportada aqui pra gente? Vai ser uma curva de demanda com um formato como esse aqui, tá. Isso daqui é a demanda agregada, né, isso daqui eu posso chamar que é X1 de P1 sobre P2. É a demanda total pelo BEM1 dessa economia, né, que é a demanda do consumidor 1 pelo BEM1, tá. Que depende do preço relativo P1 sobre P2, né, mais a demanda do consumidor 2 pelo BEM1, que também depende do preço relativo P1 sobre P2, tá. Então, nessa curva aqui, né, a quantidade demandada do BEM1 é a soma das quantidades demandadas individuais. E o ponto de equilíbrio, vocês estão cansados de saber isso, né, ele ocorre no ponto de cruzamento da curva de demanda com a curva de oferta, né, então nesse ponto aqui eu tenho o equilíbrio, tá. O preço correspondente a esse ponto aqui é o preço de equilíbrio, aqui no caso é o nosso preço relativo de equilíbrio, né, porque a gente já viu, a gente só consegue determinar o preço relativo, tá, e a quantidade de equilíbrio é igual ao W1 como a gente deveria esperar. Isso daqui é um caso em tudo bem comportado, né, e nesse caso em tudo bem comportado a gente consegue achar o ponto de equilíbrio é simplesmente o ponto de cruzamento da curva de oferta com a curva de demanda, né. Agora vamos fazer o mesmo gráfico, mas vamos fazer um exemplo um pouco mais mal comportado, mas no qual ainda as coisas se dão certo, tá. Então imagino que a minha curva de demanda agora seja um pouquinho diferente, tá. Ela é decrescente em relação ao preço, né, não tem o bem de Giffen aqui, tá, mas ela está caindo até que chegue a essa quantidade demandada aqui, específica a quantidade demandada, vamos chamar isso aqui de X linha, tá, a esse preço aqui, a gente pode chamar de P1 sobre P2 linha também, tá, mas então o que que parece? A gente acompanhando a curva de demanda quando o preço está caindo, parece que quando o preço chegar em P1 sobre P2 linha, a quantidade demandada vai ser X linha, mas essa curva de demanda é mal comportada, que quando o preço chega em P1 sobre P2 linha, a quantidade demandada dá um salto, digamos aqui, para esse valor aqui, X duas linhas, né, e após esse salto aqui, a curva de demanda continua se comportando bem, né, então aqui está a minha função de demanda agregada, né, a soma das duas funções de demanda, né, X de P1 sobre P2, então nessa curva aqui o X1, né, a quantidade demandada total é a soma de demanda dos dois consumidores. Bom, o que que acontece? Se eu procurar aqui o preço de equilíbrio, eu vou achar, né, eu tenho aqui uma solução de equilíbrio, eu tenho o ponto de cruzamento da curva de demanda com a curva de oferta, tá, e esse ponto aqui, então nesse ponto aqui eu vou ter aqui o preço de equilíbrio, que vai ser, né, um P1, um preço relativo P1 sobre P2 estrela, né, que é um preço relativo que induz, né, aos dois consumidores a consumirem tudo que existe do bem-1 nessa economia, e para fazer isso eles vão ter que trocar o bem-1 de tal maneira que o que um está ofertando do bem-1 vai ser exatamente o que o outro está demandando do bem-1 também, né, então esse aqui seria um ponto de equilíbrio, não teve problema essa descontinuidade na nossa curva de demanda, né, mas o que garantiu que não tivesse problema a descontinuidade nessa curva de demanda é que a minha curva de oferta, ela não passa pelo trecho descontínuo da minha curva de demanda, né, a minha curva de oferta que está aqui, ela cruza efetivamente a curva de demanda, né, então para mostrar uma situação em que há desequilíbrio, né, seria uma situação como essa aqui, um terceiro exemplo, tá, em que a minha curva de demanda, ela tem uma descontinuidade, tá, mas exatamente quando ela dá o salto, tá, ela passa, ela atravessa, digamos assim, né, a curva de oferta, tá, então nesse caso aqui, né, a nossa curva de demanda não consegue cruzar a curva de oferta, ou seja, não tem um ponto em comum entre curva de demanda e curva de oferta, o que significa que eu não vou ter um ponto de equilíbrio, né, se o preço tiver, vamos chamar esse preço aqui de novo, a gente pode chamar isso aqui de preço P1 sobre P2 linha, se o preço tiver acima de P1 sobre P2 linha, a curva de demanda, né, né, nessa região aqui, né, a curva de demanda está à esquerda da curva de oferta, eu vou ter, né, aqui uma escassez de demanda, tá, para o preço acima de P1 sobre P2 linha, vou colocar aqui, nessa região aqui, eu tenho um excesso de demanda agregado pelo P1, C1, de P1 sobre P2, é menor do que zero, né, tem menos demanda do que oferta aqui, né, mas quando o preço, na região em que o preço, eu vou pegar outra cor aqui, tá, nessa região aqui que eu vou marcar agora em cor de laranja, né, em que o preço é menor do que P1 sobre P2 linha, eu estou nesse trecho aqui da minha curva de demanda, e nessa região aqui, o Z1, de P1 sobre P2, é maior do que zero, tá, não existe nenhum preço que faça Z1 de P1 sobre P2 ser igual a zero, né, todos os preços que eu contemplei aqui, ou dão excesso de demanda agregado negativo ou positivo, nunca nulo, né, então aqui eu tenho uma situação, né, de inexistência de equilíbrio, né, então vamos até anotar aqui, né, que eu digo que o equilíbrio inexiste, né, inexiste um preço de equilíbrio para essa economia, Então, de fato, eu já dei a intuição, né, e de fato eu vou ficar só com a intuição, de que em que situação a gente não consegue garantir a existência de um preço de equilíbrio, e a gente não consegue garantir a existência de um preço de equilíbrio, quando a curva de demanda é descontínua, né, e então é isso que a gente quer evitar. Então vamos lá para voltar aqui para a nossa apresentação, tá, então aqui estava o nosso exemplo, né, do caso de ausência de equilíbrio, então eu tenho uma curva de demanda descontínua, e se a minha curva de demanda for descontínua, eu posso dar azar dela ser descontínua, exatamente onde ela precisaria ser contínua, para poder cruzar, né, a curva de oferta, ou seja, a linha de dotação inicial total dessa economia, né, então aqui nós estamos com um caso em que o equilíbrio não existe, tá, bom, o que a gente pode fazer de hipótese para excluir essa possibilidade, né, excluir a possibilidade que a curva de demanda seja descontínua. Bom, classicamente existem duas hipóteses que são usadas, né, em modelagem para evitar que isso ocorra, tá, a primeira hipótese é uma hipótese muito comum, que é a hipótese de convexidade, né, se nós supusermos que as preferências são convexas, tá, então nesse caso, o nosso, o, 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 a gente já havia visto, quando eu estava falando da revisão da teoria do consumidor, se as preferências são convexas, necessariamente as funções de demanda vão ser contínuas, né, então isso aqui não pode acontecer se as preferências forem convexas, tá, então isso aqui é um recurso técnico, né, a vantagem disso é que eu posso ter poucos consumidores e ainda assim, tá, todos eles, enfim, com qualquer função de qualquer preferência, desde que elas sejam convexas eu consigo garantir a existência do equilíbrio, tá, então esse seria um primeiro recurso que a gente poderia usar para garantir a existência do equilíbrio. Um segundo recurso que está mais, assim, adequado para o nosso conceito de concorrência perfeita, mas tecnicamente ele é mais complicado e, portanto, eu não vou entrar muito profundamente nele, é o seguinte, né, a rigor, né, para que cada agente de uma economia tenha feito zero sobre os preços, ou seja, deva racionalmente se comportar como tomador de preços, cada agente tem que ser infinitamente pequeno frente à economia, isso quer dizer que eu vou ter que ter um número muito grande de agentes na economia, de fato um número infinito de agentes, né, então alguns modelos matemáticos mais avançados, para caracterizar bem uma situação de equilíbrio em concorrência perfeita, eles consideram que os consumidores são um grupo de consumidores que podem ser alocados sobre um intervalo, representados por cada ponto em um segmento de reta, né, em um intervalo, né, de uma linha reta, né, então se eu tiver aqui o conjunto dos números reais, né, eu posso fazer um modelo, tá, de infinitos consumidores, dizendo, olha, cada consumidor, ele tem um índice, tá, para identificar esse consumidor, tá, que é um índice, por exemplo, variando entre zero e um, e para cada número real entre zero e um, eu consigo identificar um consumidor, né, Nesse caso aqui eu digo que os consumidores, eles constituem, né, um contínuo, de fato é um intervalo contínuo, né, sobre a linha reta, e vamos, e se a gente assume então que eles constituem esse contínuo, tá, e que eles não têm, enfim, aqui é um pouco, mas que eles sejam suficientemente diferenciados, né, e por suficientemente diferenciados, eu quero dizer o seguinte, tá, que se a demanda de um consumidor for descontínua, tá, para um determinado preço, tá, pode haver outros consumidores com demanda descontínua exatamente para esse preço relativo, mas desde que não haja infinitos consumidores com demanda descontínua para esse preço relativo, o que vai acontecer é que a função de demanda agregada, quando eu somo todos os indivíduos, tá, a função de demanda vai continuar sendo contínua, né, o que a gente pode pensar intuitivamente da seguinte maneira, esse salto aqui, ele pode ser relevante ou pode ser irrelevante, né, imagine que eu estivesse falando aqui da demanda de, digamos, café, tá, no Brasil, tá, a demanda de café no Brasil como um todo, né, e eu tenho uma descontinuidade da função de demanda em que essa diferença aqui é um quilograma por ano de café. Bom, um quilograma por ano de café, né, numa economia do tamanho da economia brasileira é zero, né, se eventualmente os produtores de café não conseguem vender um quilograma de toda a sua produção, ou se eventualmente, né, um consumidor de café não consegue, ou um consumidor não, mas os consumidores deixam, né, de consumir uma quantidade de café comparativamente ao que eles queriam consumir, sendo que a soma de tudo que é consumido por todos, de tudo que deixou de ser consumido, né, de todo consumo frustrado, de todos os consumidores, em um ano, né, de apenas um quilograma, tá, a gente pode dizer, bom, isso daqui é desprezível, né, esse mercado na prática, tudo se passa como se ele estivesse em equilíbrio, né. Então a ideia de modelar os consumidores como infinitamente pequenos e diferenciados é dizer o seguinte, olha, se os saltos de demanda forem muito pequenos, isso é irrelevante, eu posso considerar que para todos os efeitos práticos, eu consigo chegar no equilíbrio, né, esse equilíbrio não é exato, né, e de fato a gente suspeita que não existe equilíbrio perfeito nas economias concretas, né, mas a gente também suspeita que o mecanismo de mercado faz com que nas economias concretas, grosso modo, né, e com boa aproximação, usualmente, né, o que se planeja consumir é saciado pelo que se planeja vender, o que se planeja comprar é saciado pelo que se planeja vender, né, e essa caracterização, né, dos consumidores como um número infinitamente grande de consumidores infinitamente pequenos, tá, e suficientemente diferenciados, é bem compatível com a nossa ideia de concorrência perfeita, né, infelizmente, é para modelar isso aqui, a modelagem fica um pouco técnica, eu acho que não vale a pena a gente fazer, é, né, nessas nossas aulas, né, um curso em nível de graduação ainda, né, embora seja um curso, digamos assim, avançado em nível de graduação, então, é, então é isso, né, então sobre a existência do equilíbrio, é isso que eu queria comentar com vocês, e a gente pode, então a conclusão é o seguinte, né, eu posso ter, nesse modelo de trocas, eu posso não ter equilíbrio, se as preferências forem convexas, convexidade pode gerar, como a gente já viu, né, descontinuidades nas curvas de demanda, e isso pode, se as preferências não forem convexas, perdão, eu posso não atingir o equilíbrio, né, e, porque não convexidades pode implicar descontinuidade da curva de demanda, né, então se eu assumo que as preferências de todos os consumidores são convexas, tá, sob essas hipóteses, a existência do equilíbrio no modelo de troca está garantida, tá, e a outra, e a outra situação que eu posso garantir a existência do equilíbrio, é quando eu assumo um número muito grande de consumidores, né, matematicamente infinitamente grande, né, e esses consumidores, digamos assim, as descontinuidades das suas curvas de demanda, elas não se concentram, né, em alguns poucos preços selativos, né, se a minha curva de demanda é descontínua, ela não vai coincidir com a da maioria dos outros consumidores, e de tal maneira que eu garanto que no agregado, tá, os saltos e descontinuidades da nossa curva de demanda sejam suficientemente pequenos para eu considerar que isso aqui é um salto irrelevante, e eu considerar que, por exemplo, nesse nosso gráfico aqui, por exemplo, esse preço aqui, né, que seria o preço que quase, né, iguala oferta e demanda, seria um preço de equilíbrio, né, porque claramente nesse nosso gráfico não é, né, porque esse salto que eu desenhei aqui, ele não é desprezível em relação a essa dotação W1, né, mas se eu tivesse, né, um gráfico em que aqui tá a minha, esse aqui é a quantidade do W1, aqui tá o preço relativo, P1 sobre P2, né, e a minha curva de demanda, ela faz um salto, tá, descontinua aqui, mas tão pequenininho que até é difícil desenhar, né, tá, nesse caso aqui eu posso falar, bom, praticamente a esse preço relativo aqui, né, P1 sobre P2, praticamente eu equilibrei oferta e demanda, vai ficar uma pequena diferença, mas essa diferença é muito pequena, o mercado tá relativamente bem resolvido, digamos assim, né, matematicamente, né, à medida que esses saltos aqui vão ficando muito pequenininhos, e como que eu faço esses saltos ficarem muito pequenininhos, eu faço os consumidores ficarem muito pequenininhos, e os saltos das suas curvas de demanda individuais, né, as descontinuidades das suas curvas de demanda individuais, não concentrarem todas nesse preço aqui, né, alguns poucos consumidores têm descontinuidade nesse preço aqui, de tal maneira que a soma das descontinuidades dos consumidores muito pequenininhos vai ser um salto muito pequenininho nesse trecho aqui, e portanto a nossa economia vai se encontrar praticamente em equilíbrio nesse ponto aqui, tá ok? Então essa aqui seria uma interpretação mais pragmática, né, tecnicamente, ou as preferências são convexas, ou tem um número infinitamente grande de consumidores, né, que é algo, assim, só teórico, né, não existe economias concretas com um número infinitamente grande de consumidores. Bem, e o próximo ponto que eu queria discutir com vocês nesse vídeo, como eu anunciei no começo do vídeo, é a relação entre a alocação de equilíbrio geral e o nosso conceito de eficiência. Se vocês estão lembrados, né, mas eu estou recordando rapidamente com vocês, né, nós definimos o critério de eficiência, primeiro definindo um chamado critério de comparação de Pareto, né, Então se eu tenho duas alocações de uma economia, por exemplo, aqui uma alocação X e uma alocação Y, por exemplo, né, eu vou dizer que X, ela domina paretianamente a alocação Y, né, ou é pareto superior à alocação Y, caso aconteça o seguinte, tanto o agente A quanto o agente B, eles estão ao menos tão bem na alocação X quanto na alocação Y, tá, sendo que ao menos um dos dois agentes está melhor na alocação X do que na alocação Y, tá, então uma alocação domina a outra quanto comparativamente a outra, pelo menos um agente está melhor, né, e nenhum agente está pior, né, então a alocação A domina a alocação B quando pelo menos alguém está melhor na alocação A e ninguém está, comparativamente, a alocação B e ninguém está pior na alocação A comparativamente a alocação B, né, esse é o critério de dominância paretiana ou de superioridade paretiana quando eu estou comparando duas alocações, né, e nós definimos, então, que uma alocação, ela é pareto eficiente, caso ela seja tal que não exista nenhuma outra alocação factível que lhe seja pareto superior, ela não é dominada paretianamente por nenhuma outra alocação factível, né, uma outra forma de definir isso, que talvez seja até mais interessante para o nosso desenvolvimento hoje, né, é dizer que uma alocação é pareto eficiente caso qualquer alocação que domine essa alocação inicial, né, então uma alocação, até eu vou escrever aqui até, que eu acho que é uma, vai ser importante para a gente, tá, eu vou dizer que uma alocação, vamos chamar ela de, eu vou anotar, anotar a alocação, tá, pelo seu componente típico, tá, então aqui, eu estou fazendo o I variar de 1 até N, né, o L variar de 1 até L maiúsculo, estou fazendo esses, em subscritos desse X estrela aqui, variarem, né, e dizendo então é uma alocação cujos componentes tem essa cara aqui, tá, é, dita, pareto eficiente é uma definição equivalente, né, mas para nós vai ser mais interessante pensar nela, caso qualquer qualquer alocação que lhe seja parede superior, parede com T maiúsculo, né, vamos homenagear, né, esse importante economista, então, caso qualquer, é, a alocação que lhe seja parede superior, tá, seja não factível, aqui é melhor de qualquer, é melhor a gente colocar aqui, caso toda alocação, né, então aqui, é, é, é a mesma coisa, né, se eu estou dizendo que toda alocação que lhe seja parede superior é não factível, eu estou dizendo que não existe alocação factível que lhe seja parede superior, né, mas nessa formulação aqui, é, vai ser mais conveniente para a prova que eu quero fazer com vocês daqui a pouquinho, tá, bom, é, e como a gente caracterizar, como que a gente podia ver uma alocação factível, né, uma alocação eficiente, graficamente, né, então, a gente, é, mostrou, né, a gente mostrou esse gráfico aqui para caracterizar, né, para exemplificar o caso de uma alocação eficiente, tá, essa alocação x estrela que seria eficiente, por quê? Porque o conjunto das alocações que a considera é ao menos tão boas quanto x estrela, é, ele tem um único ponto de intersecção com o conjunto das alocações que b considera ao menos tão boas quanto x estrela, que é o próprio ponto x estrela, né, não existe nenhuma alocação que a prefira x estrela, e que b considere ao menos tão boas quanto x estrela ou vice-versa, né, aqui a utilidade do agente a é máxima da utilidade do agente b e vice-versa, bom, mas nesse ponto aqui, a gente, então, isso daqui é uma alocação eficiente, e nessa alocação eficiente nós temos a propriedade de que a taxa marginal de substituição, né, do agente a, era igual a taxa marginal de substituição do agente b, aqui eu nem preciso colocar o módulo, porque, é, as duas vão ter o mesmo sinal, né, bem, mas se a gente voltar lá para a nossa condição de equilíbrio geral, né, na condição de equilíbrio geral, bem, dentre outras coisas, né, no equilíbrio geral, o agente, os dois agentes teriam que, é, igualar, né, o negativo da sua taxa marginal de substituição, ou o módulo da sua taxa marginal de substituição, ao preço relativo, porque eles, eles vão consumir, no ponto, é, de demanda, né, e a condição de demanda, para uma solução interior, ao menos, se quer igualdade em taxa marginal de substituição, e preço relativo, então, o agente a tinha que igualar a taxa marginal de substituição, ao preço relativo, e no equilíbrio geral, também, o agente B, também, está, igualando sua taxa marginal de substituição, ao preço relativo, que também, vai implicar a igualdade entre as taxas marginais de substituição, então, os dois, as duas condições de equilíbrio geral, e de eficiência, né, em soluções interiores, implicam a igualdade entre taxa marginal de substituição, de fato, as duas, implicam também, que eu vou, que a alocação de consumo, vai ser uma alocação na caixa de AdWords, e, portanto, a gente pode ver, que pelo menos, nesse diagrama, né, de dois, bens e dois consumidores, com solução interior, tá, o que caracteriza uma alocação eficiente, caracteriza uma alocação, é, o que caracteriza, perdão, uma alocação de equilíbrio, também caracteriza uma alocação eficiente, e, portanto, a gente deve esperar, que toda alocação de equilíbrio, seja pareto eficiente, a questão, né, na questão que sobe, é o seguinte, essa nossa conclusão, ela ainda não foi estendida, para soluções de canto, e também, ela não foi estendida, para o caso, em que eu tenho N consumidores e N bens, então, vamos fazer isso agora, vamos estender, né, essa conclusão, para esse caso, no caso, em que eu tenho N consumidores e N bens, fazendo isso, a gente demonstra um resultado, que é conhecido na literatura, como o primeiro teorema, do bem-estar social, né, o primeiro teorema, do bem-estar social, né, ele diz, em uma linguagem mais direta, que toda alocação de equilíbrio, é uma alocação eficiente, né, mas, para ficar ao sabor, né, da demonstração, que eu vou fazer aqui, né, eu vou dizer que toda alocação, parede superior a uma alocação, de equilíbrio qualquer, é uma alocação não factível, tá, é isso que vale a dizer, que toda alocação de equilíbrio, é parede eficiente, né, porque é uma alocação, de eficiente, é uma alocação que não tem nenhuma, para a qual não existe, nenhuma alocação factível, que lhe seja parede superior, se eu digo que, a alocação de equilíbrio, toda alocação que lhe é parede superior, é não factível, eu estou dizendo que não existe, nenhuma alocação factível, que lhe seja parede superior, e portanto, que toda alocação de equilíbrio, é eficiente, né, então vamos fazer o seguinte, eu não vou escrever, a prova desse teorema, para a gente não perder muito tempo, né, mas vamos chamar, tá, o de x, é, na notação geral, né, x, consumidor i, é, bem l, né, com o asterisco em cima, tá, é a notação geral, tá, dos componentes, da alocação eficiente, então, alocação eficiente, é a alocação, com super escrito, asterisco, né, a gente pode chamar de, alocação, é, é, alocação estrela, tá, e vamos chamar o vetor de preços, né, com os preços, um vetor de preços, que gere essa alocação eficiente, né, é o vetor de preços ao qual, desculpem, eu troquei aqui as palavras, na verdade, eu queria chamar a alocação, com os componentes x e estrela, aqui, de alocação de equilíbrio, uma alocação de equilíbrio, né, que nós vamos provar que é eficiente, mas por enquanto, eu não sei se é eficiente, tá, e essa alocação de equilíbrio, ela é, é uma alocação de equilíbrio aos preços, de uma estrela, até, P, L maiúsculo estrela, né, eu estou assumindo, né, N consumidores, e L maiúsculos bem, né, tá, então, aqui, são as informações que caracterizam o nosso equilíbrio, agora, vamos assumir que eu encontrei uma alocação x chapéu e L, uma alocação, quando os componentes são x chapéu e L, tá, uma alocação paredo superior, alocação com os componentes x e L estrela, tá, então, assuma que eu encontrei uma, eu que eu, ou assuma, ou pegue uma alocação de equilíbrio qualquer, x e L estrela, tá, essa alocação de equilíbrio, ela está, é, associada a um vetor de preços, né, de fato, é um vetor de preços, e todos os produtos desse vetor de preços, por um escalar positivo, é, mas ela está associada a um vetor de preços, que induz, né, esse equilíbrio x e L estrela, tá, é, e agora eu vou pegar uma alocação qualquer, factível ou não, eu vou mostrar que ela é não factível, mas uma alocação qualquer, que tem a propriedade de ser paredo superior, a alocação estrela, essa alocação eu estou chamando de, da alocação chapéu, né, bom, então, aqui tem um material que eu tinha, devia ter apagado, não apaguei, peço desculpas para vocês, eu vou apagar, então, essa alocação, que eu chamei de alocação chapéu, tá, ela é uma alocação, que tem a propriedade de que, para pelo menos, um consumidor J, que eu vou chamar de J, tá, para manter o I como um consumidor genérico, tá, então, como, como, X, alocação com os componentes X e L, chapéu, domina, paretianamente, né, domina a alocação, alocação com os componentes X e L estrela, né, então, para, ao menos um consumidor, eu vou colocar aqui de uma maneira mais simples, né, então, para ao menos um consumidor, que, de índice J, tá, então, existe um J, né, no conjunto que vai de 1 até N maiúsculo, conjunto de, dos índices de todos os consumidores, existe um consumidor J, né, para o qual, né, para a alocação dominar a outra, pelo menos um consumidor tem que estar melhor na alocação chapéu, do que na alocação estrela, então, para ao menos um consumidor J, tá, o vetor de consumo, X, J1, chapéu, X, J2, chapéu, né, e assim por diante, né, até X, J, L, maiúsculo, chapéu, tá, esse vetor de consumo vai ser considerado pelo consumidor J, tá, então, vai ser considerado pelo consumidor J, preferido, né, a, o vetor de consumo, X, J1, estrela, X, J2, estrela, assim por diante, até, X, J, L, estrela, né, é, notem que eu usei aqui o símbolo de preferido, né, esse maior aqui tortinho, e botei um subscrito J, simplesmente para dizer que são as preferências do consumidor J que estão comparando essas duas cestas de consumo, tá, então, eu tenho que ter um consumidor que prefere a locação chapéu, a locação estrela, para que a locação chapéu domine paritianamente a locação estrela, né, e mais do que isso, né, e para todos os outros consumidores, que eu posso chamar de I, né, eu vou ter que os outros consumidores, qualquer outro consumidor chamado de I aqui, ele vai considerar a locação chapéu ao menos tão boa quanto a locação estrela, aqui é ao menos tão boa quanto, né, desenhar isso um pouquinho mais bonitinho para ficar mais claro, aqui, né, tá ok? Bom, agora vamos nos lembrar uma coisa, tá, eu vou assumir aqui as preferências localmente não saciáveis, ou seja, que os nossos consumidores, se eles estão dentro do conjunto de alocação, no ponto interior do seu conjunto de restrição orçamentária, eles podem melhorar caminhando em algum ponto, na vizinhança desse ponto, na linha de restrição orçamentária, né, O que que acontece? Aliás, eu não preciso assumir nada disso não, desculpem-me, tá, o que que vai acontecer aqui? Se o consumidor J considera, tá, se o consumidor J, ele demandou a cesta X estrela, né, X J estrela aqui, né, quando os preços eram P estrela, tá, e não demandou a cesta X chapéu, embora ele preferisse a cesta X chapéu, é porque a cesta X chapéu não devia ser acessível a ele, aos preços X estrela, né, senão ele não demandaria a cesta X estrela, e sim a cesta X chapéu. Isso quer dizer o seguinte, para o consumidor J, e eu vou colocar aqui mais uma, mais uma página, então, como eu estava falando, né, isso significa que para o consumidor J, tá, ele gostaria de consumir a cesta X chapéu, se ele pudesse, ao invés da cesta X estrela, ele preferia consumir, né, tá aqui essa desigualdade, tá, se ele não está consumindo a cesta X chapéu, é porque aos preços, P1 estrela, P2 estrela e assim por diante, né, o valor da cesta X chapéu, o valor dessa cesta, ele não, ele é muito alto, né, ele não cabe no orçamento dele, ou seja, ele vai ser, ele é superior, ao valor da cesta, ao valor da sua dotação inicial. P1 estrela, WJ1 estrela, mais P2 estrela, WJ2 estrela, e assim por diante, né, até a cesta, o último bem, né, PL estrela, WJL, tá, os Ws não tem asterisco, né, tá, isso aqui é a dotação inicial, simplesmente, né, ok, muito bem, né, então, isso daqui deve estar acontecendo para o consumidor J, né, ele gostaria de consumir a cesta, é, X chapéu, mas ele demandou a cesta X estrela, né, isso quer dizer que a cesta X chapéu não era acessível para ele, ele não poderia comprar, está fora da, 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 da recessão orçamentária dele, então, isso tem que estar acontecendo com o consumidor J, tá, e com os outros consumidores, eu vou deixar isso daqui um pouquinho mais para baixo, vocês já vão ver, porque eu quero falar dos outros, consumidores, né, e colocar o J aqui no meio da brincadeira, tá, e para os outros consumidores, o que que vai estar acontecendo, por exemplo, para o consumidor 1, né, assumindo que, o, o, o J não seja igual a 1, né, para o consumidor 1, tá, ele, escolhe a cesta X estrela, tá, quando a cesta X, J, X chapéu, para o consumidor, para os outros consumidores, né, eles escolhem, tá, consumir a cesta X estrela, quando a cesta X chapéu, era ao menos tão boa quanto o X estrela, né, então imagine que a cesta X chapéu fosse, é, se a cesta X chapéu for preferida a X estrela, dizer que a cesta X chapéu é ao menos tão boa quanto a cesta X estrela, significa dizer, que a cesta X chapéu é melhor que a X estrela, né, e daí a gente cai nessa desigualdade que valeu para o consumidor J, né, ou a X chapéu é tão boa quanto a X estrela, né, se a X chapéu é tão boa quanto a X estrela, é indiferente a X estrela, tá, então, só fazer uma ilustração aqui, imagine que aqui esteja a restrição orçamentária de um consumidor I qualquer, né, aqui eu tenho XI1 e aqui XI2, tá, e aqui esteja, tá, a cesta X estrela, a cesta X estrela para o nosso consumidor I, tá, isso aqui devia estar em negrito ou outra cor, mas deixa eu deixar assim para a gente não perder muito tempo falando sobre ela, tá, imagine que eu tenho uma cesta X chapéu que seja ao menos tão boa quanto a X estrela, que seja dentro da, da, que seja preferida a X estrela, né, dentro da restrição orçamentária, bom, isso não pode acontecer, porque se eu tiver uma cesta de bens preferida a X estrela dentro da restrição orçamentária, né, ela vai estar, a minha restrição orçamentária, a X estrela não é a minha cesta ótima, não é a cesta que maximiza a minha utilidade, tá, então, isso não pode acontecer. Agora, se X for indiferente à X estrela, assumindo não-saciedade local, pelo menos, né, também não pode acontecer, porque se essa cesta, aqui interior aqui, é a cesta X chapéu, existe uma cesta na vizinhança de X chapéu que é preferida a X chapéu e, portanto, preferida a X estrela. Então, uma cesta ao menos tão boa quanto a X estrela, que pertence à restrição orçamentária, tá, ela tem que estar ou sobre a linha de restrição orçamentária, isso pode acontecer, eu posso ter aquele caso de múltiplos equilíbrios, que a gente viu quando fez a revisão da teoria do consumidor, ou ela pode estar acima da linha de restrição orçamentária, isso pode acontecer, né, que daí essa cesta é não atingível. Portanto, o valor da cesta X chapéu, tá, tem que ser maior do que o valor da dotação inicial do nosso consumidor, maior ou igual, né, nesse caso aqui. Então, pro consumidor J tem que ser maior, porque X chapéu é preferido a X estrela. Pros outros consumidores tem que ser maior ou igual. Então, eu vou escrever essas desigualdades pros outros consumidores, né. Então, eu vou ter aqui P1 estrela X11 estrela mais P2 estrela X. Falei errado, né, P1 estrela X11 chapéu, O valor da cesta X1 chapéu pro consumidor 1, né, ele tem que ser maior ou igual ao valor da sua dotação inicial. Então, X12 chapéu, mais três pontinhos, né, até mais PL maiúsculo, P1 estrela X1 chapéu tem que ser maior ou igual, né, a P1 estrela W11 mais P1, P2 estrela W12 e assim por diante, né, até PL estrela W1L, né. Bom, isso daqui vale pro consumidor 1, pro consumidor 2 e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui três pontinhos que eu vou fazer isso pra todos os consumidores, né. Pro consumidor J, a única diferença é que o sinal é de estritamente maior, porque eu escolhi, né, eu falei, tem pelo menos um cara que ficou melhor na locação chapéu do que na locação estrela. Então, pra esse cara aqui, o valor da cesta que ele consome na locação chapéu é maior do que o valor da sua dotação inicial, né. E continuo, passo por ele, depois eu venho pro próximo consumidor. É, talvez valha a pena eu colocar aqui um consumidor intermediário, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, então. apagar aqui, eu vou colocar uma linha em cima desse. Só pra deixar claro. que eu só tô impondo o sinal de maior, né, pro consumidor J, tá. Então, aqui eu vou ter P1 estrela, X chapéu, J menos 1,1, né, o consumidor que veio antes do consumidor J, mais P2 estrela, X chapéu, J menos 1,2, e assim por diante, mais PL estrela, X chapéu, J menos 1, L maiúsculo, é maior ou igual ainda, né, a P1 estrela, W, J menos 1,1, mais P2 estrela, W, J menos 1,2, e assim por diante, até PL estrela, W, J menos 1, L, né, e, é, continua aqui a minha lista, até o último consumidor, o consumidor N, né, então, notem que aqui, apenas pro consumidor J, eu impus desigualdade estrita, né, pra todos os outros consumidores, eu digo, olha, então, se a cesta chapéu é ao menos tão boa quanto a cesta X estrela, então ela deve ser pelo menos tão cara quanto a cesta X estrela, porque a cesta X estrela é uma cesta de equilíbrio, né, então na melhor das hipóteses pra cesta chapéu, ela vai ser uma cesta de equilíbrio, vai estar sob a linha de restaçamentária, né, ou então, ela é uma cesta inacessível, né, daí ela vai ser preferida a X estrela, mas não vai ser acessível, vai estar fora da linha de restaçamentária. Agora eu vou somar todas essas desigualdades, né, então eu tô somando um monte de desigualdades, na qual o lado esquerdo é maior ou igual ao lado direito, sendo que em um dos termos, pelo menos em um dos termos, o lado esquerdo é maior que o lado direito, né, então a soma dos lados esquerdos tem que ser necessariamente maior do que a soma dos lados direitos, né, então, e que soma que eu vou ter aqui? Então, eu vou somar todos os termos que estão, para os quais o P1 tá multiplicando aqui do lado esquerdo, eu vou ter P1 estrela, que vai estar multiplicando a somatória, né, de N igual a 1, de I igual a 1, até N, de XI1, né, é chapéu, mais P2 estrela, que vai estar multiplicando a somatória de I igual a 1, até N, de XI2 chapéu, e assim por diante, né, mais P1 estrela, multiplicando a somatória, para todos os I's, né, de XI, L maiúsculo chapéu, e essa é a soma dos lados esquerdos, né, essa soma tem que ser maior do que a soma dos lados direitos, né, então, aqui eu, de novo, eu vou ter um monte de termos que estão sendo multiplicados para P1, P1, vezes a somatória dos W1, né, e a somatória dos W1, a gente convencionou a chamar simplesmente de W1, né, a dotação inicial total do B1 na economia, daí eu vou ter o preço do B2, que vai somar todas as dotações iniciais dos consumidores do B2, então, eu vou ter o preço do B2, que multiplica a dotação total do B2 na economia, e assim por diante, até o BNL. Bem, assumindo, né, que todos os preços, sejam não negativos, o que significa? Essa desigualdade aqui, ela só pode ocorrer, né, só pode ocorrer, né, se para ao menos um valor, ao menos um BNL acontecer, tá, que a quantidade desse BN aqui do lado esquerdo é maior do que aqui do lado direito, né, veja, aqui do lado direito o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando o preço do B1 vezes tudo o que é consumido na locação chapéu do B1, o preço do B2 vezes tudo o que é consumido na locação chapéu do B2 e assim por diante. E do lado direito eu estou pegando o que? O preço do B1 vezes a dotação do B1, o preço do B2 vezes a dotação do B2 e assim por diante. Como o lado esquerdo é maior do que o lado direito, assumindo os preços não negativos, necessariamente um dos termos que estão, e como todos os termos que estão sendo somados dos dois lados, né, estão sempre multiplicados pelo mesmo coeficiente, né, o primeiro termo por P1, o segundo por P2, o terceiro por P3 e assim por diante, o último por PL, né, PL aqui e PL aqui, tá, então necessariamente para que o lado esquerdo seja maior que o lado direito, tá, um dos, é, dos fatores que estão multiplicando, né, P1, P2 e assim por diante, do lado esquerdo tem que ser maior do que do lado direito, ou seja, para pelo menos um bem L, tá certo, a somatória de X chapéu e L tem que ser maior do que WL, tá, mas isso indica, né, que eu vou ter que dar mais de, pelo menos um dos bens eu vou ter que dar na alocação chapéu, eu tenho que dar para os consumidores mais do que existe nessa economia, né, e portanto, né, a gente pode concluir, portanto, a alocação é, a alocação, a alocação chapéu, não é factível, que era o que a gente queria provar, né, então eu vou colocar até aqui, né, o CQD aqui, né, conforme queríamos demonstrar, né, então, é, então nós mostramos, né, que se eu tenho uma alocação que é parede superior a uma alocação de equilíbrio, essa alocação não é factível, a nossa alocação chapéu era uma alocação parede superior a uma alocação de equilíbrio qualquer, né, e então a gente mostrou que x-sapéu não é factível, isso quer dizer que toda alocação de equilíbrio é uma alocação eficiente, né, e esse é o resultado conhecido como o primeiro teorema do bem-estar social, toda alocação de equilíbrio é uma alocação eficiente. Então, podemos voltar agora para a nossa apresentação, né, onde está simplesmente anunciado esse teorema do bem-estar social sem estar demonstrado, né, eu fiz uma demonstração meio em rascunho, né, mas a ideia está toda na demonstração que eu acabei de fazer, né, agora, é, feita essa afirmação, né, que é esse primeiro teorema do bem-estar social, ele tem uma importância interessante, né, para pensar a política econômica, né, o que esse primeiro teorema do bem-estar social está dizendo é o seguinte, olha, o mecanismo de mercado, se os mercados reais se comportarem como mercados perfeitamente competitivos, é um mecanismo que tende a gerar alocações eficientes, eficiência é uma propriedade desejável, né, das alocações econômicas, então, muita gente pode defender os mecanismos de mercado porque eles são eficientes, e vocês devem ter ouvido isso na exaustão, né, na mídia, e os economistas adoram falar isso, só, os mercados são eficientes, então, vamos usar o mecanismo de mercado, mas nós sabemos também que eficiência não significa necessariamente justiça, por exemplo, né, vamos voltar aqui para, é, para um slide que a gente usou, é, quando estava discutindo, eficiência, quando estava falando de eficiência, né, e todas as alocações nessa curva aqui, a chamada curva de contrato, são alocações eficientes porque são alocações nas quais, né, as duas curvas de indiferença se tangenciam, né, então, mas veja só, eu posso ter uma alocação eficiente aqui, eu posso ter uma alocação eficiente em um ponto como esse aqui, né, em uma dessas alocações, eu estou nessa primeira alocação aqui, né, eu estou beneficiando fortemente o consumidor B, né, porque eu estou dando muito do consumo do BEM 1 e do BEM 2 para o consumidor B e pouco para o consumidor A, né, então, essa alocação, digamos, é desbalanceada em favor do consumidor B, ela é eficiente, e nessa segunda alocação, deixa eu marcar com outra cor aqui, né, nessa segunda alocação aqui, eu estou beneficiando fortemente o consumidor A, né, eu estou dando muito do BEM 1 para ele, muito do BEM 2 para ele e pouco dos dois BEMs para o consumidor B, né, então, aqui eu tenho uma alocação possivelmente julgada, desbalanceada em favor do consumidor A, né, então, as alocações eficientes, elas podem ser eventualmente consideradas muito injustas, né, injustiça é uma propriedade que somente as pessoas não desejam, né, então, não é só a eficiência, né, que deve ser usada como parâmetro para a gente comparar diferentes alocações, a pergunta que a gente pode se fazer, então, é a seguinte, olha, imagine que eu queira, tá, vir para uma alocação, e eu vou até pegar uma alocação aqui, em que as duas curvas de indiferença estejam desenhadas, como essa aqui, eu considere que socialmente, tá, essa alocação aqui, seja a alocação eficiente, a alocação socialmente desejável para essa economia, ela não só é eficiente, mas eu acho que ela tem um balanço justo, né, de distribuição entre o consumidor A e B, tá, tá dando um pouquinho mais para o B nessa alocação aqui, mas eu quero, mas eu só quero aproveitar que as duas curvas de indiferença estão colocadas aqui, eu posso me perguntar, eu tenho algum jeito de chegar nessa alocação aqui, via mecanismo de mercado, e eu posso ver o seguinte, olha, desde que, tá, eu defina a distribuição inicial das dotações sobre a linha reta que tangencia simultaneamente as duas curvas de indiferença, eu estou tentando esboçar uma linha reta aqui a mão livre, essa linha trêmula que eu desenhei em verde aqui, imagine que seja uma linha reta, né, se eu desenhar uma dotação, se eu distribuir, né, as dotações iniciais dessa economia sobre essa linha reta, por exemplo, definir esse ponto aqui como a alocação inicial, né, então aqui teria a dotação inicial do BEM1 para o consumidor B, aqui a dotação inicial do BEM2 para o consumidor B, né, do BEM1 para o consumidor A, e do BEM2 para o consumidor A, é, se eu definir isso daqui como dotação inicial, a gente pode ver que, dada essa dotação inicial, se eu definir um preço, é, adequado, tá, essa linha, essa linha reta que eu desenhei em verde, vai ser a linha de resistência orçamentária dos dois consumidores, os dois consumidores vão querer consumir exatamente nesse ponto, que era o ponto que eu queria que fosse atingido pela minha economia, né, isso quer dizer que, pelo menos nesse caso aqui, eu consigo, para qualquer alocação eficiente, eu consigo fazer com que essa alocação aqui seja um equilíbrio, né, dessa economia, desde que eu tenha a liberdade de redefinir as dotações iniciais dessa economia, tá, e a pergunta é, será que eu posso sempre fazer isso, né, e a resposta para essa pergunta é o chamado segundo teorema do bem-estar social, o segundo teorema do bem-estar social, diz exatamente, né, que, é, toda alocação eficiente é uma alocação de equilíbrio para uma redistribuição adequada das dotações iniciais, mas ele tem, né, essa ressalva aqui, desde que as preferências sejam convexas, né, essa ressalva tem que ser feita, por quê? Porque a gente viu que se as preferências não forem convexas, a gente nem pode garantir a existência de equilíbrio, né, então, uma alocação, ela pode ser eficiente, mas as preferências não são convexas, e elas podem não ser uma alocação de equilíbrio, tá, então, é preciso impor essa restrição, tá, desde que as preferências sejam convexas, toda alocação eficiente é uma alocação de equilíbrio para uma redistribuição adequada das dotações iniciais, né, e, o que acontece, então, eu não vou provar tal segundo teorema do bem-estar social, mas vou encerrar, né, esse vídeo fazendo um comentário sobre esses dois teoremas, tá, e o meu comentário é o seguinte, né, a gente tem, a economia, vocês sabem, deve ter presenciado, né, é uma área, né, uma disciplina sujeita a muito debate ideológico, né, quando a gente fala de mercado, algumas pessoas são ideologicamente a favor do mercado, ideologicamente contra o mercado, né, estou dizendo aqui ideologicamente a favor e contra, usando uma expressão para ideologia que talvez não seja a mais nobre, mas no sentido mais assim que as pessoas torcem, né, ou elas acreditam no mercado, de uma, sem muita fundamentação racional, simplesmente elas acreditam como acreditam em suas religiões, ou como torcem para um jogo de futebol e assim por diante. É muito comum isso em debates econômicos e debates políticos, né, então a gente vê frequentemente pessoas defendendo posições para o mercado, simplesmente, mas sem ter muita fundamentação, e o contrário também, né, posições anti-mercado sem ter muita fundamentação. O que acontece? Que a combinação dos dois teoremas do bem-estar social pode ser usada como uma arma bastante razoável em defesa do uso de mecanismos de mercado para regular as economias, né, reais, concretas, né. Em que sentido, né, o primeiro teorema diz, olha, se você atingiu um equilíbrio concorrencial, esse equilíbrio é eficiente, isso é uma propriedade desejável de qualquer alocação econômica, né, qualquer planejamento, qualquer política econômica que eu queira fazer, eu gostaria de atingir uma alocação eficiente, porque eu não vou ter desperdício ou alocação inadequada, né, de bens entre os consumidores, né. Eu vou estar numa situação que eu explorei todas as possibilidades de deixar todos os consumidores melhor, né, sem piorar os outros, né, todas as possibilidades de ganho paritiano foram exploradas. Bom, e o segundo teorema do bem-estar social, ele diz basicamente o seguinte, olha, você pode separar as questões distributivas, das questões alocativas, ou, para colocar de uma maneira melhor ainda, você pode separar as questões de equidade da questão alocativa, né, ou você pode separar o mecanismo que você usa para gerar equidade dos mecanismos que você usa para gerar eficiência. Os mercados são um bom mecanismo para gerar alocações eficientes, mas não são um bom mecanismo para gerar alocações justas. A gente não tem nenhum motivo para acreditar que o mecanismo de mercado faça com que as economias concretas tendam, e sequer tendam, né, a um resultado justo, né, equitativo, seja lá o que você entenda por justiça, né. Mas o segundo teorema do bem-estar social diz o seguinte, mas se você, então, quer promover justiça, não interfira no mecanismo de mercado, interfira nas condições iniciais, né, sobre a qual opera esse mecanismo de mercado. O que o segundo teorema do bem-estar social diz é o seguinte, olha, redistribua riqueza e não tente redistribuir renda através de mecanismos de mercado, né, então é preferível eu fazer, digamos, uma reforma agrária, né, na qual eu estou redistribuindo a propriedade da terra, as dotações iniciais dos indivíduos, né, a fazer, tá, uma política de subsídio a produtos agrícolas, para favorecer as pessoas mais pobres. Porque quando eu faço uma política de subsídios agrícolas, eu interfiro no próprio mecanismo de funcionamento do mercado, né, e quando eu faço uma política de redistribuição de dotações iniciais, eu só mexo nas condições iniciais a partir da qual o mecanismo de mercado vai funcionar. Então, nesse sentido, eu posso até ter uma visão mais distributivista, né, nesse sentido mais socialista, no sentido de defender uma sociedade mais equitativa, e ainda assim acreditar que o mercado pode ser um bom mecanismo, no sentido de promover, né, essa sociedade mais equitativa. Eu sou intervencionista, né, eu posso ser uma pessoa intervencionista, mas não no mercado, mas simplesmente eu quero interver na distribuição inicial de riqueza de uma sociedade, né. Então, é interessante porque eu posso ter, nesse caso, socialistas de mercado, né. Eu quero promover equidade, mas eu acho que é a equidade e eu vou promover através da distribuição, redistribuição da riqueza, reforma agrária, enfim, qualquer mecanismo de redistribuição de riqueza, e depois deixo o mercado alocar a produção e o consumo da economia, a gente não falou de produção ainda nos nossos modelos, mas vai se estender esses resultados quando a gente colocar a produção também. Então, eu deixo o mercado alocar, os mecanismos de mercado promoverem a alocação da produção e do consumo da economia, porque eu sei que essa alocação vai ser eficiente, né. E se eu redistribuir adequadamente a riqueza, ela também vai ser justa. A gente vai voltar a falar sobre isso quando estiver falando de bem-estar social, né. Bom, por outro lado, os inimigos do mercado, né, digamos assim, é péssimo a gente ter essa postura, né, eu recomendo que vocês não se declarem nem amantes do mercado, nem inimigos do mercado, né, mas a gente pense, né, se o mercado é um bom mecanismo ou não para um determinado propósito, caso a caso, né, e estejamos abertos, né, à evidência provida dos dois lados, né, enfim, porque o mercado é simplesmente um mecanismo social que pode, horas, ter bons resultados, horas, ter resultados ruins, né. Mas no debate ideológico, né, os inimigos do mercado podem alegar, bom, os mercados não funcionam como prevê o nosso modelo de equilíbrio geral, o que é verdade, a gente vai comentar sobre isso, né, e, portanto, é necessário que haja intervenção governamental, né. E alguns falam não, mas e se eu tiver planejamento, né, no econômico, talvez o mercado funcione ainda melhor. Bom, duas ressalvas, né, a primeira ressalva é a postura do socialismo, disso que eu defini como socialismo de mercado, né, a ideia de que eu posso fazer uma redistribuição de riqueza e o mercado depois vai promover eficiência. Tem uma limitação nisso, né, porque essa redistribuição de riqueza eu não posso fazer com frequência. Uma parte da riqueza das pessoas é riqueza que é acumulada, né, depende da decisão de não consumir das pessoas, de transformar a sua renda em poupança, né, e essa decisão ela vai ser afetada, né, se eu souber que tudo aquilo que eu vou poupar hoje, investir em ações, sei lá, comprar, ou comprar fazendas, por exemplo, estará sujeito a uma redistribuição de riqueza no futuro. Eu vou ter um desestímulo à poupança, um desestímulo ao investimento e, portanto, isso pode ter consequências dinâmicas de ineficiência, né. Quanto a essa ressalva, talvez valha citar aqui que muitas histórias recentes de bom desenvolvimento econômico, né, ele foi desenvolvimento econômico acompanhado de um tipo de distribuição de riqueza que não dá para reverter, né, que foi a redistribuição de riqueza em educação, né, a nossa capacidade de produção, ela é uma riqueza, né, parte da nossa capacidade, por que ela é uma riqueza? Porque é um recurso que nós temos que é capaz de gerar renda. Parte dessa nossa capacidade é inata, né, tem pessoas que são mais talentosas do que outras, né, se eu fosse jogar futebol, por exemplo, eu tenho quase certeza que eu seria um fracasso, né. O Neymar pode ser um cara que investiu muito em futebol, mas é um cara que nasceu com muito talento para o futebol também, né, então ele tem uma riqueza aqui, ele nasceu com isso, né, ele foi uma sorte, a natureza, ele ganhou na loteria da natureza, né, os genes dele propiciaram ele a ser potencialmente um grande jogador de futebol e com o empenho dele e tudo mais ele se tornou um grande jogador de futebol. Mas parte da nossa riqueza é o resultado do nosso investimento em a gente desenvolver nossas habilidades. A maioria de nós ganha habilidades, né, que nos permitem ter uma renda alta, porque a gente investe, a gente estuda, depois a gente trabalha, a gente pratica o que faz para fazer bem e com isso conseguir ter um bom valor de mercado, né. Essa riqueza é chamada capital humano, mas isso pode ser interpretado como riqueza, evidentemente o capital humano não pode ser redistribuído, né, porque são habilidades que a gente adquiriu e não dá para ver o governo e tirar, por exemplo, da minha cabeça o que eu sei de economia e distribuir para outras pessoas, não é assim que funciona. Então toda a redistribuição de riqueza na forma de capital humano, ela é não reversível e todo o capital humano que foi adquirido por esforço próprio, não por uma política educacional de governo e assim por diante, também não é reversível. O que a gente observa em diversos casos de sucesso de desenvolvimento recente é que foram acompanhados de desenvolvimento com redistribuição de renda, né. Por exemplo, o caso da Coreia do Sul, de Taiwan, são dois exemplos muito claros em que os governos investiram pesadamente em promover a educação da população. E são dois casos de sucesso de desenvolvimento econômico, as economias cresceram rapidamente, muito bem, e desenvolvimento econômico com promoção de igualdade, aumento de igualdade social. São dois países no qual os níveis de desigualdade são comparados a níveis de desigualdade dos países europeus e assim por diante. E de fato são países no qual a renda per capita hoje é comparável à renda per capita dos países europeus, né. Histórias de sucesso, desigualdade, crescimento, desenvolvimento sem incremento de desigualdades, né. Foi feita uma distribuição de riqueza, uma riqueza muito abstrata que é o capital humano. E como foi feita essa distribuição de riqueza, o governo investiu nos jovens, né, em dar boa educação para todo mundo. Então isso aqui é um resultado importante, mas outro tipo de distribuição de riqueza pode ser complicado, né. Fazer reforma agrária todo ano, por exemplo, vai estimular as pessoas a investirem, deixar suas fazendas mais produtivas e assim por diante, né. Fazer reforma industrial, né, sei lá, redistribuir a propriedade das empresas, né, periodicamente, também desestimula as pessoas a investirem nessas empresas. Isso pode ter consequências nocivas no futuro, né. Bom, quanto aos inimigos do mercado, ou seja, as posições, digamos, socialistas, mas mais voltadas para planejamento econômico, né, o que a gente pode apontar é a evidência histórica, né. Nós vemos que, assim, que a maioria dos países, do período em que a gente tinha, né, economias que se pretendiam comunistas, onde o planejamento era muito importante, né, onde grande parte da economia era planejada, eles não tiveram sucesso, né, não houve sucesso sustentado de desenvolvimento nesses países, né. De fato, no início da experiência da União Soviética, eles experimentaram um grande crescimento com a economia planejada, né. Mas chegou um momento de estagnação que não foi revertido, né, com planejamento, tá, e também não foi revertido, para ser franco, né, com a queda, né, da economia socialista, que talvez por uma fraqueza das instituições e assim por diante. Mas a evidência é forte de que excesso de planejamento pode atrapalhar o funcionamento da economia, né, e o mercado é um mecanismo razoavelmente bom para promover eficiência, apesar de suas eficiências, alguma das quais a gente vai ver no nosso curso, tá. Então aproveitei, né, esses dois teoremas do bem-estar social, que trazem algumas consequências menos abstratas, né, nessa discussão tão abstrata que a gente tem de equilíbrio geral, para discutir um pouquinho disso, tá. E com isso eu encerro o vídeo de hoje, tá. Espero que vocês tenham aproveitado e é isso aí. Até a próxima, pessoal.